A gente ficar a vida inteira dedicada, os dias inteiros dedicados em um projeto específico, em uma entrega. E acontece, cara. A gente tem que saber entender a limitação de cada pessoa, o que é o momento da vida dela. E a gente tem que tentar se adaptar também muito a isso. Então, é assim um pouco que a gente tenta trabalhar. Não é tudo perfeito, longe disso. O mercado de games é cheio de barreiras, cheio de dificuldades que são impostas até por publishers, pelo próprio governo. Tem muitas coisas aí que acontecem. E a gente tem que sempre tentar navegar isso, cara. Não é fácil empreender no Brasil, né? E você tem esses planos de expansão? Um negócio que eu até segurei, acho que bastante tempo para perguntar. Mas como quem não quer nada assim, vocês têm planos para o CS, por exemplo? Para outras modalidades? Então, tropa, eu tenho um plano com o Daulis, velho. Olha aí. Olha. Não é, velho? Fazer já largar aí aquela para a galera. Olha aí. Eu que fui deixar no Massajusta, você devolve. Porque hoje é óbvio, né? Você tem dentro das modalidades, assim, a partir do momento que a Loud, ela foi para o League of Legends. O League of Legends, ela é... Eu acho que hoje você não consegue, até para uma rodada de investimento, para alguma coisa, você não consegue. Sem o LoL é difícil. Sem o LoL é difícil, né? Porque o LoL, ele é visto como algo muito já formatado e muito seguro, né? Para o crescimento de uma organização. Agora, o CS, ele já é algo mais arriscado. Porque, às vezes, uma marca olha e fala, putz, mas vindo do Free Fire, que é um jogo de tiro, você, né? Não é um FPS, mas é um jogo que envolve ali, pelo menos já quebra uma barreira, né? Que você fala assim, você não é uma organização que não tinha nada de jogos de tiro. Você, o CS, assim, o que você vê dessa comunidade? Isso rola muito, isso que você falou. De cara, esse problema, falando até com relação a marcas, né? Não falando sobre, desde investimentos e tudo mais, porque, como você falou, o Free Fire também é algo que traz esse gênero de, essa temática de guerra e de tiroteio e tudo mais. Mas as marcas ainda têm um bloqueio muito grande com o CS e eu fico bem confuso, porque é difícil acreditar que, realmente, isso é algo que eles tomam como justificativa para não estar investindo no cenário de games. Tentar falar que uma coisa que você está ali se entretendo, se divertindo, pode, talvez, reverberar na sua psique e você vai ficar, pode fazer um atentado, alguma coisa assim. Cara, eu acho que ainda é um argumento inválido, mas não sou eu que decido. Então, são as empresas, os executivos de marketing, eles que cuidam disso e a gente tem que realmente só aceitar. Mas, dito isso, a gente entrou no Free Fire do mesmo jeito e não foi nenhum empecilho, porque a gente viu a oportunidade e viu a janela, mesmo se as marcas não quisessem apoiar na época. E, na época, nem apoiavam muito, porque o jogo estava começando, ninguém sabia o que era Free Fire, mesmo tendo números interessantes. A galera ainda era muito League of Legends, ficava muito mais focada nesse tipo de coisa. Falando sobre o CS, é um jogo que a gente gosta muito, meu sócio curte muito o cenário, eu nunca acompanhei tanto. Eu lembro só do CS, porque eu ia para a La House jogar CS 1.6 com meus amigos na época da escola, então eu lembro disso. Foi a experiência que eu tive com o CS mais marcante. Eu falo, teve uma época, uma coisa que eu não falei, que às vezes eu esqueço faz um tempinho que eu não faço CMD2, o melhor de dois é justamente o melhor de nós dois. Então, se você quiser, eu vou tentar tirar o melhor de vocês, você fica à vontade para tirar o melhor de mim. Se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, não é o formato de entrevista. É, eu vou te falar o que eu imagino desse cenário e aí depois você pode me falar a sua opinião também, que com certeza vai ser muito útil nessas decisões que a gente tem que tomar aí nos próximos anos. Até em off, se você quiser depois, é em off. Em off, a gente faz o plano lá em off. Porque o negócio que o Bruno falou, e eu volto até a reiterar, o pessoal fala muito do CS, porque na sua época você é velho e tal. E eu falo assim, mano, o CS dos anos 2000 foi uma das coisas mais competitivas que teve no esporte eletrônico, principalmente nacional, porque todo mundo dessa época... É a febre. É o que você falou, eu ia para a Lanhouse... Só tinha isso para fazer, cara, jogar CS. Então hoje você tem uma diluição muito grande, o menino ele é ruim no CS, ele vai para o Valorant, aí ele chega lá, é ruim, vai para o Rainbow Six, ele é ruim lá também, ele pode ir para o Fortnite. Tipo assim, ele tem muitos jogos para ser ruim, ou ser bom. E essa fase do CS, cara, eu falo para você que a galera nem passava pela cabeça deles, ser bom ou ruim, competir ou não, era só ir para a resenha e jogar aquele CS com seus amigos em uma Lan, juntar na casa, levar os PCs e jogar junto. Então isso era muito da hora, velho. O CS, ele é incrível, porque todo mundo nessa época jogou, ouvia o CS, ouvia a parte ali da Lanhouse, frequentou a Lanhouse e lá só tinha o CS para jogar. Uma coisa que você falou que eu achei legal e que até um update muito legal que a gente teve esse ano, é que marcas lá fora tinham um problema em patrocinar, porque eu acho que a gente vive esse estágio que são as últimas ou a última geração que você vai ter que lidar com isso. Porque, por exemplo, lá fora tem campeonatos, a DSL, a DHL é uma patrocinadora da DSL e ela só permitia colocar o logo dela na tela de comentário do jogo, no pré-jogo, no pós-jogo, na entrevista. Quando chegava na tela do CS, não podia ter o logo deles. Esse ano, graças a Deus, eles deixaram, né, então os campeonatos da DSL eu percebi isso e eu falei assim, caramba, velho, os caras têm, agora quebrou essa barreira. Só que eu ficava pensando e falava assim, putz, é uma marca que é um correio global, né, vai eu, vai você, vai o menino, mas vai também o senhorzinho de 60 anos, ele pode olhar alguma coisa e falar assim, putz, olha isso que é isso, né, guerra e tal. Então, acho que assim, existe ainda uma geração que ela flutua, que ela não sabe o que é esporte eletrônico, ela não sabe o quanto o jogo de tiro, ele é realmente violento ou não. Porque daqui a um tempo, a gente não vai ficar precisando explicar muito pro diretor de uma empresa o que é esporte eletrônico, ele vai falar, putz, eu jogava, né. Então, a gente ainda tem essa barreira que a gente tem no mundo e principalmente, né, no acesso à internet, pessoas que não sabem tanto, né, o quanto é... Não viveram isso, né, não é culpa delas, né, os caras não viveram isso. Mas eu acho que a gente tá já numa etapa final, assim, disso daí. Tá numa transição, tá bem no final da curva, com certeza. Tá numa transição, e aí dentro do CS que você tava falando, você ia na Lan House e jogava o CS aí? Ia pra Lan House, jogava o CS com a galera, com a rapaziada, essa foi a experiência que eu tive. E aí, desde quando eu fundei o time, né, a gente tem observado, a gente tem olhado o CS, meus sócios gostam. É um cenário, cara, que eu, pessoalmente, na hora que eu vejo essa comunidade, eu acho que é um perfil de seguidor e de fã, assim, que a gente gostaria muito de ter. Na hora que eu vejo a sua audiência, a sua comunidade que você construiu aqui no Brasil, mais velho, a galera realmente é tão engajada quanto o Free Fire. Então, eu vejo alguns times do Brasil tendo também talentos, né, tendo, tipo, talentos realmente competitivos, de bater de frente com os gringos no Brasil, na Europa. Isso é muito da hora ver, que o Brasil tem esse potencial e que tem essa estrutura tanto de comunidade, de torcida e de jogadores, de realmente pessoas que conseguem montar algo, ser, tipo, os underdogs da parada, chegar no cenário e bater de frente. Então, isso para a gente, pô, seria com certeza muito legal. Só que aí tem o outro lado também, que acaba sendo um cenário que não tem uma estrutura, pelo menos, competitiva, que a publisher, que a developer do jogo não está estruturando isso de uma forma muito concisa e que acaba sendo muito divergente os campeonatos, as licenças e toda essa estrutura competitiva dificulta muito o modelo de negócio tradicional dos esportes. E acaba deixando um pouco caro também estar investindo nesse cenário, né, cara? Porque, se você olha, a gente entrou no League of Legends, tem uma certa garantia, uma certa segurança. E no CS, não. É um investimento quase na mesma proporção para, talvez, não ter essa garantia. Os salários são muito altos, é claro que o jogador... Hoje, então, para você ter um time competitivo de CS é quase o mesmo valor de você ter um time no CBLOL? Para manter ao longo do ano, sim, cara. Ainda mais se você quiser ir competir fora do país, aí a coisa também piora, entendeu? A coisa fica complicada. Então, é um mercado que, cara, não falo que está inflado, porque tem o seu valor, com certeza, só que é algo que, às vezes, no momento, não faz sentido para a nossa estratégia da empresa, entendeu? Só que a gente sempre está de olho e quando, cara, essa oportunidade fizer sentido, a gente vai fazer tudo possível para estar entrando. Igual a gente fez com o League of Legends, que é igual você falou, você identificou coisas muito importantes. Cara, muitos fundos estão olhando para o League of Legends, muitas marcas só patrocinam se tem League of Legends. Então, é algo que está bem estabelecido, bem consolidado. A gente fez o impossível para entrar e a gente conseguiu entrar na franquia. O CS é um dos grandes tipos. Vocês pegaram uma janela muito boa, né? A gente pegou na hora exata, tudo se encaixou, tudo se encaixou. Porque é uma janela, é difícil, né? Você ter a oportunidade da janela e ter a maturidade, né? Porque vocês chegaram num momento onde são só elogios, todo mundo olha para a Laude como referência. E eu acho que assim, é o momento onde todo mundo quer ter a Laude dentro da sua comunidade. Para o League of Legends, agrega você ter a Laude. Para o CS, hoje, quando a gente olha e fala assim, caramba, velho, agregaria ter a Laude no CS, né? E em qualquer outra modalidade, isso é uma janela muito boa. Não, total. E tipo, olhando pelo Free Fire, se você comparar o Free Fire com o CS, não estou querendo comparar Free Fire com o CS. Mas olha, estou falando o seguinte. No começo do Free Fire, a gente tinha que fazer esse investimento e dar aquele salto de fé, né, cara? O que a gente tinha disponível nas mãos? A gente tinha comunidade e a gente acreditava que a gente conseguia monetizar essa comunidade, seja com visualizações do YouTube, planos de plataforma de streaming, com nossos próprios projetos proprietários. A gente acreditou muito nisso. O CS pode ser que funcione num modelo semelhante. A diferença é que os custos de entrada no CS já é outra brincadeira. Então, mesmo sem apoio, se as marcas não quiserem patrocinar por ser tiro, se os campeonatos forem complicados de ter modelos de franquia e forem caros para sustentar os times lá fora do país, pode ser que a própria comunidade fortaleça um projeto em um time e esse time consiga, cara, falando desde uniformes, desde próprio conteúdo, licenciamento de conteúdo e de novos serviços, que esse público é um público que consome, é um cara que realmente é apaixonado e torce pelo time e gasta. Podem ter formas de fazer isso acontecer sem se preocupar com o dinheiro tradicional do cenário de esportes. E é isso que a gente também é muito especialista em fazer, em como deixar tudo break-even, tudo sem tomar prejuízo e continuar a operação crescendo, entendeu? Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e, cara, a gente vai sempre estar de olho no CS, porque, como você falou, é um dos grandes títulos que está perene aí ao longo de várias décadas e eu vejo continuando pelas próximas décadas também, entendeu? É que você tem muitas possibilidades, né? Eu acho que dentro do CS, você fazer que nem o modelo da Fúria, por exemplo, que começou revelando os talentos, vai demorar dois anos, três anos, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas você tem, né, a Fúria, ela mostrou que você existe essa possibilidade de, sim, você trazer os jogadores da base do Brasil e fazer um projeto, vamos dizer assim, com um orçamento não tão alto, com um custo não tão alto e você chegar entre os top 10 do mundo, que eu acho que é onde você quer estar. Não dá para você garantir que o seu time vai ser o melhor do mundo como uma organização, não tem. Mas você está ali no top 10, você fala assim, cara, a gente consegue colocar como objetivo, eu acho que o grande objetivo do CS é estar no top 10 times do mundo. Ou você pode comprar um time que já tem jogadores que podem, né, com uma facilidade, chegar lá. Isso que você falou de estar inflacionado, realmente, eu acho que hoje a gente vive no CS, o momento onde os jogadores, os salários, principalmente postaram, né, nas redes sociais, a Cloud9, né, a Cloud9 colocou lá os valores e são valores extremamente altos, né, pô, 30, 40, 50 mil dólares de contrato mensal para um jogador, são valores que você olha assim e você fala assim, caramba, velho, né? Porque o pessoal fala assim, pô, Ragal, como é que quando o G3X vai voltar, eu falo, meu irmão, do jeito que vocês querem, vocês ficam, ah, mas, né, ninguém quer... São poucas, né, você olhar e falar assim, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Então, acho que existe um mundo onde o pessoal da Loud consegue planejar, né? Literalmente aí, planejar, de virar e falar assim, como é que a gente chega nessa equação onde a conta fecha? Porque é difícil fechar a conta no Counter Strike hoje, né, cara? Com certeza, cara, a conta não fecha, os times que estão fazendo isso estão com dinheiro de investimento externo e queimando dinheiro, não estão lucrando, não estão ficando nem no zero a zero, é realmente queimando para o projeto lá na frente ter um nome grande, ter uma imagem grande para conseguir mais investimentos de mais empresas que não vão estar lucrando também. Então, cara, não é questão de ser mercenário, é questão de a empresa tem que ser uma empresa saudável. E se o seu projeto não se paga, alguma coisa está estranha nisso, entendeu? Então, cara, o CS é algo que apaixona muita gente, a comunidade que você mesmo tem mostra que, pô, tem futuro, tem muito potencial. Não só futuro, é o presente e tem futuro também, só que tem que ser algo que é mais sustentável e eu acho que a entrada é o que você falou mesmo, cara. É, tipo, construir uma base, jogadores que estão aí se destacando, que a gente sabe que no Brasil tem muito, que o pessoal realmente dá vida e talvez construir um projeto em volta deles. Pode ser que não seja o melhor time, o elenco super-estarda, os melhores, os mais hypados, os que jogam, tem mais história, pode ser que não, mas pode ser que consiga representar bem e se no formato da Laude, se no modelo da Laude, a gente consegue conectar esses jogadores com a audiência de uma forma com que o elenco de super-estrelas não consegue, talvez tenha coisa interessante ali também, entendeu? Então, acho que...